Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o COPOM, o Comitê de Política Monetária. Sou o Eder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Abaixo nas descrições coloquei vários links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e dar um like. E lembrando para você que no final deste vídeo eu coloquei várias questões de concurso para você praticar e aprender melhor esta matéria, ok? Então vamos à matéria. COPOM, Comitê de Política Monetária. O Comitê de Política Monetária COPOM do Banco Central foi instituído em 1996. O Comitê de Política Monetária COPOM é o órgão do Banco Central formado pelo seu presidente e diretores que definem a cada 45 dias a taxa básica de juros da economia, a SELIC. O objetivo principal do COPOM é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda. As reuniões normalmente ocorrem em dois dias seguidos e o calendário de reuniões de um determinado ano é divulgado até o mês de junho do ano anterior. A reunião do COPOM segue um processo que procura embasar da melhor forma possível a sua decisão. Os membros do COPOM assistem a apresentações técnicas do corpo funcional do Banco Central que tratam da evolução e perspectiva das economias brasileira e mundial, das condições de liquidez e do comportamento dos mercados. Assim, o Comitê utiliza um amplo conjunto de informações para embasar sua decisão. Depois, a reunião é reservada para a discussão da decisão entre os membros. A decisão é tomada com base na avaliação do cenário macroeconômico e os principais riscos a ele associados. Todos os membros do COPOM, presentes na reunião, votam e seus votos são divulgados. As decisões do COPOM são tomadas visando com que a inflação medida pelo IPCA situe-se em linha com a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. A decisão é com base em dados, não em datas. O COPOM toma suas decisões a cada reunião, conforme as expectativas de inflação, o balanço de riscos e a atividade econômica. O Banco Central define a taxa Selic visando o cumprimento da meta para a inflação. A decisão do COPOM é divulgada no mesmo dia da decisão por meio de comunicação na internet. As atas das reuniões do COPOM são publicadas no prazo de até seis dias úteis após a data da realização das reuniões. Normalmente, as reuniões do COPOM ocorrem terças e quartas-feiras e a ata é divulgada na terça-feira da semana seguinte às oito horas. Uma vez definida a taxa Selic, o Banco Central atua diariamente por meio de operações de mercado aberto, comprando e vendendo títulos públicos federais para manter a taxa de juros próximo ao valor definido na reunião. O mecanismo pelo qual a mesa de operações de mercado aberto do Banco Central persegue a meta da Selic, definida pelo COPOM, é denominado operações de mercado aberto. É quando o Banco Central compra ou vende títulos de dívidas públicas a bancos comerciais. Esse processo faz parte da política monetária no país, onde o objetivo é expandir ou contrair a quantidade de moeda no sistema bancário. Vendas de títulos públicos, ou seja, uma contração, retiram o dinheiro do mercado e, com isso, aumentam a taxa Selic diária. Compra de títulos públicos, ou seja, uma expansão, coloca dinheiro no mercado e, com isso, diminui a taxa Selic diária. A taxa de juros Selic é a referência para os demais juros da economia. Trata-se da taxa média cobrada em negociações com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, registradas diariamente no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, a Selic. Para que a política monetária atinja seus objetivos de maneira eficiente, o Banco Central precisa se comunicar de forma clara e transparente. Além do comunicado e da ata da reunião, o Banco Central publica, a cada trimestre, o relatório de inflação, que analisa a evolução recente e as perspectivas da economia, com ênfase nas perspectivas para a inflação. Esse material teve como fonte o Banco Central do Brasil. Como eu disse no final do vídeo, tem as questões para você poder praticar o seu conhecimento. Eu vou deixar aqui somente para você poder ler as questões. No final dela, eu coloquei as respostas. Então, eu estou passando aqui para você poder ir parando o vídeo, ir lendo e podendo resolver. E aqui estão as respostas. Bom, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like e compartilhe. E lembrando que na descrição abaixo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. Abraços e até o próximo vídeo.